Uma ótima noite de quarta-feira para você que acompanha o TBC Notícias 2ª edição. Agora 6 horas 33 minutos, nós começamos essa edição falando que um convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Cultura e a UEG vão capacitar artistas goianos. As cores do artesanato goiano e a música brasileira marcaram a assinatura do convênio entre a Secretaria Estadual da Cultura e a Universidade Estadual de Goiás. O acordo tem o objetivo de capacitar os artistas goianos. No momento da assinatura foram entregues máquinas de cartão de crédito aos artesãos. É um convênio de fundamental importância para a cultura, haja visto o tamanho, a estrutura que a UEG tem e também a capilaridade. Nós que temos um foco muito grande na cultura, no empreendedorismo, na criatividade, queremos dar um foco nesse segundo momento pós-pandemia, principalmente na geração de emprego e renda para as pessoas que foram tão penalizadas com a pandemia. E esse convênio permite que nós tenhamos ações que envolvem a cultura, o empreendedorismo, a participação dos nossos alunos nas ações de cultura desenvolvidas no Estado e a possibilidade também de nossos docentes que são expertise, que têm expertise, participarem nas ações empreendidas pela Secretaria de Cultura no nosso Estado. O ponto focal aqui vai ser todo o know-how que a UEG tem e a retomada envolvida, a cultura envolvida, a cultura vai fazer esse primeiro convênio. E a Goiás Turismo também não fica de fora, que a gente quer explorar muito através da UEG algumas coisas de inovação em tecnologia e gastronomia que tem no Estado todo. O secretário da retomada destacou a importância da pesquisa da UEG no apoio à cultura. Para o secretário, a cultura foi a área mais afetada com a pandemia. Nos números de hoje do SEBRAE, ela está 67% menor o faturamento do que antes da pandemia. Então tem toda a nossa atenção, porque esse trabalho não pode parar, eles contam nossas histórias, contam a nossa vida, a vida dos nossos antepassados. Estão todos escritos aqui, até nesse ambiente que nós estamos aqui. Então é muito importante e temos que lembrar, gera um emprego e renda como muitos segmentos não conseguem fazer aqui no Estado. A Alda de Assis, que é artesã há nove anos, conta como a pandemia afetou o seu negócio. 2020 com certeza foi pior para todo mundo, né? Como eu trabalho muito com feiras, então foi muito difícil, porque acabou tudo, todos os meus eventos. Então a partir desse ano, era um sonho que eu tinha que trabalhar com as redes sociais, ter uma loja virtual e eu corri atrás, né? E desde então eu estou na divulgação, na luta, mas o pior do ano, no final agora está sendo os melhores, né? Porque a gente achou outro caminho, né? E o grupo de artesãos encontrou na divulgação online uma estratégia para superar a crise. Hoje com a internet está bem mais fácil vender, né? Porque o pessoal hoje, eles procuram mais na internet, né? Para depois, às vezes, se quiser vir conhecer, é mais fácil. Mas sempre, tudo hoje, primeiro é procurado na internet.